Meu nome é Adilina Caetano, eu estou aqui no Futuro Santuário Santa Rita de Cássia. Sou da Comunidade Sagrada Família e estou aqui para agradecer uma graça recebida. Eu sou viúva há quatro anos e dez meses. Nesse período eu sofri muito e aqui nessa comunidade recebi muito apoio e pedi a Santa Rita que me ajudasse a resolver tudo as coisas e graças a ela estou aqui para agradecer o dia a dia as graças recebidas. Santa Rita de Cássia, para ti nada é impossível.